Música As cooperativas tem grande representatividade no Rio Grande do Sul Elas estão distribuídas em 13 ramos de atividades São mais de 2 milhões de gaúchos associados 58 mil empregos No total são 440 cooperativas espalhadas pelo Rio Grande do Sul É um estado cooperativista, somos um caso privilegiado Porque nós temos 25% da população diretamente filiada à cooperativa Isso significa dizer que a confiança do gaúcho é realmente para trabalhar coletivamente No dia 4 de julho é comemorado o dia do cooperativismo E para celebrar a data aconteceu na manhã desta sexta-feira No galpão crioulo do Palácio Piratini um café Com a presença de autoridades, imprensa, associados e representantes das cooperativas Somar e equilibrar as contas melhora a vida das famílias e melhora a vida das pessoas E acredito eu que o ensinamento do cooperativismo gaúcho É aquele que está demonstrando que superou grandes fases de dificuldades Para momentos muito ricos E que é, no meu sentido, as cooperativas são hoje o Rio Grande que dá certo No café da manhã foi lançado também o primeiro prêmio cooperativismo gaúcho de jornalismo Uma realização do sindicato e organização das cooperativas do estado do Rio Grande do Sul Ao SERGS Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo Com a dificuldade econômica e financeira nós temos a obrigação de motivar as cooperativas Para estar junto nessa caminhada para a saída econômica O cooperativismo tem esse papel para o desenvolvimento econômico Nas ações, nos investimentos, nas suas atividades lá nas cooperativas Isso é muito importante nessa parceria com a Secretaria, o Governo do Estado e todo o sistema cooperativo O que é que é que é um projeto 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 Obrigado.